Gente, então, primeira coisa que vocês vão fazer é anotar o conteúdo que vai cair na prova de espanhol, tá bom? Então, peguem uma caneta aí, o caderno, a agenda de vocês, para anotar o que vai cair na prova de espanhol, tá bom? Primeira coisa, então, que vai cair, os adverbos de tempo, que começa lá na página 12, bem embaixo, na página 12, na página 13 e na página 14, que tem algumas atividades, tá? Então, páginas 12, 13 e 14, os adverbos de tempo. Ok? Anotaram essa? E aí, depois, lá na página 15, ele presente de indicativo, tá? É o presente de indicativo? Isso, presente de indicativo, que começa na página 15 e aí vai até onde a gente fez a atividade, que é na página 22, tá bom? E aí, hoje, nessa aula, então, eu vou falar um pouquinho, vou relembrar os adverbos de tempo com vocês, e daí, depois, a gente vai fazer umas atividades junto aqui sobre o... Professor. Ok, oi, Felipe, tudo bem? A minha câmera tá ligada? Não, tá desligada. Tá com sono, Aertes? Acabei de acordar, nem tomei café. Acabou de acordar. Você dá um tempinho pra ir lá pegar um café? Posso, vai lá, bem rapidão, que eu vou despedir. Ok? Vamos ver quem tem aluno esperando, ninguém tá esperando. Eu vou pegar o bonitão. Então, vamos lá. André e Lucas estão aí, Felipe, Cauã, Laércio. Oi. Você pode digitar de novo o que vai cair, porque eu tava pegando o meu caderno. Posso, sim. Página 12, 13 e 14. Adverbos de tempo. Pera, pera, pera. Vou repetir, tá? 12, 13 e 14. Adverbos de tempo. Ok? E aí, depois, página 15, ele presente de indicativo. E aí, vai até onde a gente fez as atividades, tá? Até a página 22. Ok? Página 15 e 22, presente de indicativo. Ok? Professora. Oi. Obrigada. Eu vou colocar em outro computador, porque ele tá travando. Tá bom. Bom, vamos lá, então. Adverbos de tempo. Vocês lembram? Para que servem os adverbos de tempo? Alguém sabe me dizer? Para... Para simbolizar tempo? Para indicar o tempo em que uma ação ocorre, né? Pode ser uma ação que ocorreu no passado, está ocorrendo no presente ou futuro. E, para isso, a gente tem algumas palavras que exprimem, né? Algumas palavras que exprimem, que dão essa noção de tempo. E aí, lá na página 13, lá tem uma tabelinha bem em cima, lembra? Essa tabelinha bem em cima que a gente fez. E aí, a prof também falou para vocês o significado das palavras. A gente vai rever, tá bom? Então, vamos lá. Primeira palavrinha que tem aí em cima nessa tabelinha é anti-ayer. Alguém lembra o que quer dizer anti-ayer? É, antes de ontem? Antes de ontem. Então, anti-ayer, antes de ontem. Então, por exemplo. Anti-ayer, Joe e mis amigos... Passe na próxima. Então, anti-ayer marca o tempo. Marca quando foi, tá? Profe, que página? Página 13. Depois. Antes. Aum. Esse aum, alguém lembra o que significa aum? É ainda? Ainda. Então, aum é a mesma coisa que a ainda. Por exemplo. Joe queria ir brincar com mis amigos. Pero aum no estudei. Mas ainda não estudei. Ok? Aí depois nós temos o ayer. O ayer quer dizer o quê? Ontem. Se anti-ayer é antes de ontem, ayer é ontem. Ontem. Quando, que é quando igual ao português, só que em português se escreve com quê, e em espanhol se escreve com cê. Entonces, que quer dizer então. Oi, que quer dizer hoje. Hamás, que quer dizer jamais. Manhana, que quer dizer amanhã. Mientras. Mientras. Alguém lembra o que é mientras? Mientras. Mientras quer dizer... Alguém anotou aí? Hum, eu só anotei. Enquanto. Mientras quer dizer... Quem? Ouviu alguém falar? Enquanto. Enquanto. Muito bem, Cauã. Enquanto. Então, por exemplo. Mientras yo estudio, mi hermano duerme. Então, enquanto eu estudo, meu irmão dorme. Então, mientras quer dizer quanto. Já, que quer dizer já. E depois, que quer dizer depois. Ok? E aí, aqui do lado, lembra que tinha aqui do lado, nesse textinho aqui, tinha alguns que eu pedi pra vocês sublinhar mais alguns adverbios de tempo aqui. Então, vamos lá. Na primeira frase tem anote. Anote, que quer dizer a noite interior. Depende da ação. Ou pode ser a noite que virá. Tá? Anote, quer dizer, a noite. Todavia, que tem logo na segunda frase. Todavia, é a mesma coisa que aum. Que quer dizer ainda. Então, Eu quero ir brincar com meus amigos, pero todavía no estudie. Mas ainda não estudie. Tá? Então, todavia, quer dizer ainda também. Siempre, que quer dizer sempre. Temprano. Alguém lembra o que é temprano? Pode falar, Cauã. Não, não que não. Ah, não lembra? José, Marcos, Felipe, alguém lembra? O que é? Temprano. O que quer dizer temprano? Cedo. Oi, me despertei temprano. Acordei cedo? Acordei cedo. Então, temprano é cedo. Tá bom? A hora, que quer dizer agora. Mas tarde, ele também é um adverbio de tempo, né? Mas tarde, ele tá indicando quando. E luego. Ok? E luego. Ok, gente? Professora. Oi, fala. Você tá me ouvindo? Sim, estou. Bem. Muito bem, gente. Então, advérbios de tempo são esses. Tá? Então, eu preciso que vocês deem uma olhadinha, né? No uso dos advérbios de tempo. Qual é o significado deles em português pra vocês, na hora lá, que tiver na prova, uma frase, vocês saberem colocar qual que eu vou usar. Tá? Então, preciso que vocês estudem aí. Ok? E aí, agora, então, nós vamos na página 15. Lá na página 15, onde fala presente de indicativo. Vocês lembram da última aula que a gente, que a profe explicou pra vocês, o presente indicativo, né? Que nós temos três conjugações. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. Er e ir. A segunda conjugação, que termina em er. E a terceira conjugação, que termina em ir. Ir. Né? A profe explicou também pra vocês que, pra achar o radical, a raiz do verbo, tira a terminação. Por exemplo, os verbos terminados em ar. Vocês têm na tabelinha o verbo cantar. Pra achar a raiz, você tira a terminação ar. Tudo que sobra é raiz. E aí, para os verbos terminados em ar, ó, acompanha aqui nessa tabelinha, tá? Para os verbos terminados em ar, o jo fica canto, o tu fica cantas, ele, ele, você canta. Nosotros cantamos, vosotros cantais, eles, ele e ustedes cantam. Os verbos terminados em er, pra achar o radical, tira a terminação er. Tudo que sobra é radical. E aí, a esse radical, você acrescenta. Para jo, jo possê, tu possês, ele, ele, você possê. Nosotros possêemos, vosotros possês, e eles possêem. E aí, os verbos da terceira conjugação terminados em ir. Terceira conjugação terminada em ir, você tira a terminação ir, e tudo que sobra é radical. Nós temos o verbo escribir. Então, tira ir, fica escri. E aí, fica assim, eu escribo, tu escribes, ele e você escreve. Nosotros escribimos, vosotros escribís, e eles e eles, eles escribem. Tudo certo até aqui? Vocês sabem como é que formam, então, os verbos no presente indicativo, os verbos regulares? Agora, a gente, a profe, vai tentar compartilhar uma tela com vocês, para a gente fazer umas atividades aqui juntos, ok? Então, vamos ver. Está todo mundo enxergando essa tela aqui? Com algumas atividades? Sim, 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 sim. Muito bem. Então, vamos lá. Minha amiga, tá? Deixa a professora colocar aqui. O verbo é, o verbo aqui é bailar. É um verbo que termina em ar, né? Então, minha amiga, quem que é minha amiga? É jo? É tu? É elia? É nosotros? Vossotros ou é elias? Elias? Elia. É elia, é uma pessoa só, é ela, a minha amiga. Então, minha amiga é ela. Aí, eu vou tirar a terminação aqui, ó, o, opa, só um pouquinho. Eu vou tirar a terminação ar, aqui, o que que vai sobrar? Bai, né? Bai. E aí, qual é a letrinha que eu coloco na terceira pessoa do singular, elia, aqui no bai? A, né? Então, qual que é a opção correta? Minha amiga baila muito bem salsa. Minha amiga baila muito bem salsa. A salsa é uma dança, tá? Não é aquela plantinha, tá? Então, aqui a resposta correta é baila, tá? Pra vocês acompanhar, gente, ficam olhando na tabelinha aqui, ó, pra vocês saberem a terminação, tá? Vamos acompanhando aí. Marta, quem é Marta? É uma. É ela, né? Aqui o verbo é, deixa eu colocar, escri, escribir. Então, eu vou tirar a terminação ir, né? O que que vai sobrar aqui? Escri. Qual é a terminação que eu coloco para escribir na terceira pessoa do singular, para os verbos terminados em ir? Ah, escribir. Não, mas em ir. Escri. Escri. Então, é a linha E, né? Então, qual que é a opção correta? A primeira, a segunda ou a terceira? A terceira. A terceira, né? Muito bem. Então, Marta lê, escribe, todas as semanas, a madre. Ok? Madre é mãe? Madre é mãe. Ok? Se que ter, aqui o verbo é, preocupar. Nós tiramos o ar, que é a terminação da primeira conjugação, tudo que sobra é radical, preocupo. Ok? Então, se que ter, esse te, aqui, está indicando a segunda pessoa do singular. Qual que é a segunda pessoa do singular? Er. Não, segunda pessoa, aqui no jo, tu, ele, ele, você. Preocupas. Tu. Preocupas. Isso, é o tu. Então, o tu, os verbos terminados em ar, acrescenta as, né? Então, preocupo, a esse radical aqui, né? Eu vou acrescentar o as. Então, é preocupas. Paz. Ok? Tudo tranquilo. Só pra mim, tem alguém falando assim, preocupas. Tem um cara falando com a boca no microfone. Muito pertinho, né? Vamos lá. Manhã na Carlos e Maria. É o verbo, aqui é o verbo cantar. Então, eu tiro a terminação ar. Vamos ver. Tiro a terminação ar, vai ficar can. Carlos e Maria. Quem é Carlos e Maria? É Joe? É ele? É ele? É os outros? É os outros ou são eles? Eles? Eles, porque é mais que uma pessoa, né? Então, são eles. Carlos e Maria. Cantam, 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 cantam. Primeira, primeira. e aí, eles é a terceira pessoa do plural e os verbos cantar acrescentam ao radical an. Então, fica? Cantam. Cantam. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Tá todo mundo entendendo? Gente, se tiver alguém que não está entendendo, é só falar, tá? Só chamar. Tranquilo, está favorável. Muito bem. Vossotras, muicalhadas ultimamente. Aqui é o verbo cantar, né? tira o ar, tira o ar, opa, peraí, deixa eu assinalar aqui bem direitinho. Tira o ar, que sobra é? Cant. Como é que é a terminação para os verbos terminados em vossotras? Qual é a terminação? Ais, 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 ais. Então, aqui é andar, eu coloquei cantar, perdão, gente, pera só um pouquinho, deixa para o Fih. Errinho, errinho, errinho. o verbo é andar, tá? Então, tira o ar, também é da primeira conjugação ar, né? Tira aqui, então, ao radical and, acrescenta, ó, acrescenta, as. Então, a alternativa correta é a segunda, né? Andais. Andais. Ok? Próxima. Nosotros, nos, cada dia amas. O verbo aqui é a? Amar. Amar. A terminação, então, é ar, né? Tudo que somos. É radical. É nos outros, é nós, né? Então, ao radical am, vai acrescentar o amos, né? Ó, acrescenta amos. Então, amamos. Ok? Vamos lá. Não, tem mais um aqui. Tem mais umas duas, três. Vamos lá. Bom mesmo. Deixa só a profe buscar o carregador, senão vai acabar a bateria, tá? Rapidinho. Tuts, tuts, quero ver. Voltei. Muito bem. O T em esta empresa, aqui o verbo é tra-ba-rar. Tra-bar-rar. Tra-bar-rar, em espanhol fala tra-bar-rar. Aí eu tiro a terminação aqui, terminação ar, tudo que sobra é tra-bar, né? Tra-bar-rar. Tra-bar-rar. É o T, né? A terceira pessoa do singular. Então, fica, ó, acrescenta ao tra-bar-rar, ao radical, somente o A, né? A. Então, fica tra-bar-rar. Ok? Pra mim, que tá dando um certo eco. Deixa eu ver quem que é. Acho que o Miguel Henrique, é o que eu falo, tô escutando dele. Os tedes. Aqui, os tedes, o verbo é de-ber, que é a mesma coisa do português, dever, tá? Verbo dever. Então, aqui é a terminação da segunda, né? Terminação, os verbos terminados em er. Então, vocês têm que olhar lá a tabelinha dos verbos terminados em er. Os tedes é quem? Deber. Deber. Os tedes é a terceira pessoa do plural, né? Eles, eles e os tedes. Então, ao radical de, eu vou acrescentar o en, né? Então, os tedes, de-ber. Ok? Tá todo mundo acompanhando lá na tabelinha, lá da página 15 também? Todo mundo? Muito bem. Vamos lá. Eles, aqui o verbo é vivir, que em espanhol é vivir, não é viver. Então, é da terceira conjugação, o verbo terminado em ir, né? Então, eu tiro a terminação, o que sobra é vivir. Viver. Eles, eles, terceira pessoa do plural, como é que fica? Vive, viver, viver, vivem. Eles, eles, ó, eu tiro a terminação, fica vivir. Qual é a terminação para os verbos terminados em ir na terceira pessoa? Viven. Do plural. Vivem. Muy bien. Vivem, ó. Olhem lá na tabelinha de vocês. Os verbos terminados em ir, o escribir. Na terceira pessoa do plural, eles, ele e ustedes, escriben. Então, aqui, eles, ele e ustedes, vi, ven. Ok? Entenderam? Conseguiu entender, Lércio? Conseguiu? Aham. Vamos lá. A última, então. Mário, o verbo aqui é Lha Mar. Mário. Quem é Mário? É ele? Ele, né? Então, eu vou tirar a terminação aqui, que é Ar, vai acrescentar e vai ficar, então, só Lham. Ao verbo, os verbos terminados em ar, na terceira pessoa do singular, ele e de a ustedes, acrescenta somente a letrinha A, né? Então, você vai colocar aqui essa questão. Ok? Gente, e aí, é isso. A prova de espanhol serão esses dois conteúdos, tá? O meu cachorro tá chorando aqui. Os, 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 você é uma figura. Os advérbios de tempo, tá? Então, vocês têm que saber o que significa cada um, porque, por exemplo, vai ter uma frase lá pra vocês completarem com o advérbio de tempo, adequado. E aí, então, vai ter lá vários advérbios de tempo, daí você vai ter que saber qual é, tá? a tradução deles pra colocar ele bem certinho lá. Ok? E aí, os verbos no presente do indicativo, tá? Que são três conjugações, né? Os verbos terminados em ar, er e ir. Vocês já sabem, todo mundo sabe como é encontrar o radical, a raiz do verbo? Não ficou nenhuma dúvida? Só tirar a terminação. Tudo aqui que tá em vermelho é a terminação. Aqui, aqui que a prof tá mostrando aqui, é a terminação. Tudo que sobra depois que você tirar a terminação é o radical. E aí, a ele você acrescenta. Se é o jo, nos verbos terminados em ar, o o, se é o tu, nos verbos terminados em ar, o as. Então, vocês só vão ter que saber a terminação, tá bom? Eu vou descompartilhar essa tela, gente, essa aula vai ficar, a aula vai ficar gravada. Oi? Oi? Eu só não entendi a terminação dela. Ah, o que que você não entendeu das terminações, é isso? É, o que que eu vou colocar pra terminar, no começo da frase, você vai ver, né? Se for, tipo, elos, daí... É, aí você vai ter que interpretar a frase, ou vai estar lá entre parênteses, tá? Qual é a pessoa que a prof quer que vocês conjuguem, tá? Então, por exemplo, vai ter o verbo cantar, aí você vai ter que conjugar o verbo cantar no como é que é? Eu canto, ok? Essa é a sua dúvida? Como saber em que pessoa conjugar? Sim. Por exemplo, se eu falo assim, Bibiana canta muito bem, Bibiana cantar muito bem, Bibiana é, se você tá falando da pessoa, é ela, né? Então, se tem, por exemplo, lá na prova, Maria estudiar espanhol, Maria, quem é Maria? É ela. É ela. E aí você vai olhar lá o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, elea, ok? Tá? Sempre pergunta, quem é o sujeito? Quem é a pessoa que eu estou falando? E sempre lembrar, se é Maria e Joe, Joe estou, eu estou junto, então é nosotros, ou nosotras. Se é Maria e Pedro, é mais que uma pessoa, então são eles, ok? Mas é bem fácil identificar, acredito que a maioria das questões lá está bem especificadinha em que pessoa vocês têm que conjugar, tá bom? Sim. Mais alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Tudo certinho, gente? Sim. Então tá. Então estudem e qualquer dúvida que surgir durante a semana sobre essas partes de espanhol, conteúdo, é só me chamar. Mas essa aula vai ficar gravada, vou colocar na aula de hoje ali, então se vocês tiverem dúvida, voltem lá, assistam novamente. Oi? Já pode sair? Oi? Pode. Tá bom? Então pra hoje seria isso, não tem nenhuma atividade pra vocês fazerem, só estudar. Ah, só porque deixa a profe tirar uma foto. Desculpa, a profe esqueceu. Vamos lá tirar uma fotinho, apareçam aí, mostrem os rostinhos, pra profe tirar uma foto. Essa turma de vocês tá bem participativa, tá todo... Deixa o Tiago se vestir, muito bem. Vamos lá? Vou tirar uma fotinho, então. Ok, gente, tá? Então qualquer dúvida, qualquer dúvida é só chamar a profe, tá? Não vamos pra prova com dúvida. A mesma coisa eu falo de língua portuguesa, se tiver alguma dúvida, né, é só chamar a profe, tá bom? Beijos, então. Oi? Essa aula mais ou menos só foi pra tirar dúvida? Essa é só uma revisão, revisão pra prova de espanhol, tá bom? Que a profe não vai dar conteúdo novo pra não confundir a cabecinha de vocês. Beleza? Então tá, gente, tchau, tchau, tudo de bom, bom restinho de semana, tá? E estudem pra ninguém pegar recuperação e ficar de férias uma semana antes, tá bom? Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.